Salve rapaziada, suavidade, rapaziada, hoje eu tô trazendo aí pra vocês a melhor versão do Smart Gaga 1.1 Lite, tá? Versão Lite, muita gente pediu pra me trazer uma versão Lite e hoje eu tô trazendo pra vocês, tá família? Então, essa versão tá muito, muito leve aí, lembrando que funciona contra o Google, Facebook, Twitter e VK, tá? Ou seja, todas as contas funcionando nesse emulador, tá? E o mais legal de tudo que tá pesando apenas 228 MBs, tá? Então tá muito, muito leve, rapaziada, 228 MBs nessa versão Lite. Lembrando que a sensibilidade dela tá bem leve, tá? Muito, muito boa de subir capa nela, tá família? Quem me ajudou a otimizar essa versão foi o Teuzinho. Teuzinho, só avisada pro Teuzinho aí. Eu vou tá ensinando a vocês a baixar, instalar, configurar, tá? Tudo certinho aí, da forma mais correta possível. Então, antes disso, deixa o likezão no vídeo aí se não deixou ainda, tá? Se inscreve no canal caso não for inscrito, isso ajuda muito o canal. Tamo quase batendo aí, 170, 180 mil na real, né? Então vamos pegar 180 mil, eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Não esquece de deixar o like, porque seu like é muito importante, fechou, rapaziada? E lembrando, se você tem alguma dúvida com o Smart Gaga ou com qualquer outro emulador, entra no Discord que vai tá na descrição aí e no comentário fixado também, tá, rapaziada? Então é muito importante vocês colarem lá no Discord. Entra lá, troca ideia comigo lá, eu fico 24 horas lá. Tem uma rapaziada lá que fica lá 24 horas também pra poder ajudar vocês, entendeu? Tirar suas dúvidas sobre isso, sobre algum bug que você tá tendo em tal emulador ou sei lá, no seu computador. A gente pode te ajudar, então entra no Discord, fechou? Lembrando que a gente lá joga salinha com todo mundo lá também, tá? A gente joga salinha, vira amigo lá. E se você manja um pouco de conhecimento sobre emuladores, você pode ser ajudante lá no servidor, tá? Você ganha um cargo lá e você ajuda as pessoas, fechou, família? Agora, caso você não consiga entrar no Discord, não sei por qual motivo, pode mandar no Insta, arroba FFTeles, tá? Você pode mandar lá no Insta, a print do erro, caso venha ocorrer algum erro ou alguma dúvida que você tem, fechou, família? Então é basicamente isso, sem enrolação. Vamos pro vídeo. Rapaziada, vou tá deixando o link aí na descrição, fechou? Vocês dão um clique aí sobre o link. Vocês vão ser redirecionados aqui pro site do Mediafire. Aqui vocês vão ver a versão, tá? E é bem simples, mano. Pode ver que tá pesando apenas 228 MBs, tá? Então tá muito, muito leve. A gente vai dar um clique sobre o download. Vocês podem ver que vai começar a baixar, tá? Vamos aguardar. Já finalizou, mano. Muito rápido. E agora é bem simples, tá ligado, rapaziada? Tem duas formas que vocês podem fazer. Eu vou mostrar a forma que eu costumo fazer. E eu recomendo vocês fazerem. No caso de vocês abrem aqui o disco local de vocês, Abre seu gerenciador aí, mano. Vocês vão ter vários HD aí ou só um. Depende. Eu não sei quantos HD você tem. Mas no meu caso aqui eu tenho esses, tá? Esse aqui não é HD, cadê? Esse aqui não é HD, tá? HD aqui é só esses três aqui, tá, família? Então esse aqui não é. Então o que eu faço, mano? Vem aonde você tem espaço que você costuma instalar seus jogos. Se você tem SSD, pode fazer uma instalação nele, tá? No meu caso eu vou instalar aqui e descolocar o D, mano. Porque eu tô sem espaço no descolocar o C. Então eu vou colocar no D. Mas caso você tenha espaço no C, eu recomendo colocar no C. Vou colocar aqui Smart Gaga. Criar uma pasta e colocar Smart Gaga 1.1. Atualizado. E vou entrar nessa pasta. E vou copiar isso aqui. Quer dizer, recortar e colar aqui dentro. Então eu recorte isso aqui. Recorta e colar aqui dentro, entendeu? Pronto, rapaziada. Pode jogar ele dentro de alguma pasta aí. Seja descolocar o D ou descolocar o C. Ou qualquer disco que você tem aí que você queira instalar dentro. É só fazer o seguinte. Clicar com o botão direito sobre ele agora. E clicar em extrair aqui. Caso você não tenha WinRar, mano. É só você vir no Google editar WinRar. Que vai aparecer aqui, ó. WinRar Download, tá? Vocês dão um clique sobre. Tem nesse primeiro link aqui, ó. E daí vocês escolhem. Se eu for 32 bits, é clicar aqui. E se for 64 bits, clica aqui em baixar WinRar, tá? No de cima. É, no meu caso já tem. A maioria de vocês também tem. Então é só clicar aqui com o botão direito. Extrair aqui. Esperar carregar aqui. Vai ser bem rápido. Pronto, rapaziada. Tá muito, muito rápido, mano. Tá por reto. Finalizou aqui. Eu poderia dar um delete sobre esse arquivo de baixo aqui, ó. WinRar. Pode clicar em deletar. Deixar só essa pasta, entendeu? Abre essa pasta agora. Vem em engine. Ou engine. Como você queira chamar. Desce aqui embaixo aqui. E procura aqui, ó. Project Titan. Aqui, ó. Project Titan. Caso você chegue aqui e não ache. É só vocês virem aqui. Apertar P. Ele vai descer. Até Project Titan, entendeu? Então tá aqui. Project Titan. Clica com o botão direito. Enviar para criar. Eu já tenho aqui um atalho, ó. Como vocês podem ver. Então eu vou jogar ele lá. Eu joguei isso aqui bem aqui, mano. Ó, pra não atrapalhar a gente, tá? Essa aqui é a versão passada. E essa aqui é a versão nova. Então, essa aqui tá bem mais leve do que essa. Então, pra não confundir e tal. Vamos jogar ele aqui. Clica com o botão direito. Enviar para criar tarefas de trabalho. Criou esse atalho aqui pra gente, ó. Aí você pode até fechar essa pasta. Com esse atalho criado, a gente pode vir renomear, tá? É, coloca aí Smart. No meu caso, eu já tenho aqui esse nome ali. Então, eu vou, sei lá. Colocar um... Qualquer coisa aqui. Mas aí vocês colocam aí Smart. Clica com o 1.1 ou pode deixar Projeto Titã. É, eu recomendo vocês renomear pra ficar mais bonitinho e tal. Os mais fáceis de vocês, né? Entenderem. Enfim, vamos clicar dois cliques sobre ele agora. Vamos abrir. Aperta em sim. Permite acesso, tá, família? Leve, tá, família? Muito, muito leve, ó. Pode enviar a versão 1.1. Toma aqui em definições, tá, rapaziada? Em definições aqui. Caso você usava o Android 7.1.2. Você vem aqui e coloca 4.4.2, tá, família? Pra que não tenha ocorrer algum bug, tá? Tem que ser no Android 4.4.2. Aqui em avançado, você pode escolher a sua resolução. Tem tablet celular personalizado. Eu uso aqui personalizado, tá? Na resolução 1.600x1024, que é a resolução do meu monitor. E 240 dpi. Essa resolução aqui eu não recomendo, tá? É uma resolução um pouco alta. Então, se você tem um PC fraco, sei lá, coloca 800x600, tá, família? Coloca 800x600. Pode colocar 1.280x720 também, é uma boa resolução, tá? Então, essas resoluções são mais baixas e, geralmente, são resoluções que a maioria dos monitores mais básicos mais simples alcançam, tá? Então, é isso. Tem aquela 1.336 também, que é muito boa. Mas, enfim, eu vou deixar 1.600x1024, porque é a resolução do meu monitor, tá? Mas eu não recomendo colocar essa resolução. Aqui eu vou deixar em núcleos, eu vou estar deixando um núcleo mesmo. É... Pra quem não sabe, o núcleo é basicamente núcleo do seu processador, tá? E, tipo, se você tem, sei lá, 4 núcleos, você coloca 2. Se você tem 8, coloca 4. Então, tipo, é basicamente usando sempre a metade, tá, família? No caso aqui, eu vou estar deixando um núcleo, tá? Pra ver o desempenho. Aqui, memória RAM. É basicamente a mesma coisa ali também. É usar a metade da memória que vocês têm. Vamos supor, se você tem 4GB, coloca 2 no emulador. Se você tem 8, coloca 4. Se você tem... Mas eu vou estar deixando aqui, mano. Eu vou estar deixando 1,5GB, tá? Vou estar deixando DirectX aqui. É... OpenGL. Você vai usar a placa de vídeo do seu PC. Caso você tenha a placa de vídeo, coloca OpenGL, tá? Caso você não tenha a placa de vídeo, DirectX. Aí ele vai usar processador. Então, no mais, é isso, rapaziada. Aqui embaixo, vocês escolhem aqui o dispositivo de áudio de vocês, tá? O meu microfone é esse e tal. Mas isso aí, geralmente, ele já capta automático, tá? Então, é basicamente isso. No mais, é isso, rapaziada. Tudo igual aí. Essas config mesmo que eu vou estar utilizando. É, agora vamos pra... O Free Fire, tá? O Free Fire, eu deixei a escolha de vocês. Se vocês querem o Free Fire X86. Ou se vocês querem o Free Fire da Play Store, o normal. Tem esses dois Free Fire. E vocês escolhem. Vai estar os dois links na descrição, hein? Tropa. Vou estar deixando o APK aí do Free Fire X86 atualizado, tá? Da última atualização que teve agora. Então, vocês baixam aí, tá? Clica aí, caso você queira usar o X86, tá? Lembrando, só vai baixar esse Free Fire aqui quem quiser utilizar o X86, tá? Quem quiser utilizar o Free Fire normal. Eu vou estar mostrando ali agorinha, fechou, família? Pronto, rapaziada. Free Fire X86 foi baixado aqui. Agora, pra gente jogar ele... Vou jogar ele na área de trabalho. Pra mostrar pra vocês, mais ou menos. Pra ficar mais fácil de vocês entenderem, fechou? Pronto, rapaziada. Joguei aqui, ó. Free Fire X86 atualizado aqui na área de trabalho. E tem a Aurora Store. Presta bem atenção. Se você quer o Free Fire X86, ele vai ser esse aqui que vocês vão utilizar, tá? Se você quer o Free Fire da Play Store. Tipo, sem o X86, o Free Fire normal mesmo. Vai ser esse, tá? Aurora Store. Que é a loja que vocês vão baixar ele. E essa loja aqui é a mesma da Play Store, tá? Então, a PK que tá lá é a mesma PK da Play Store. Já esse aqui, não. Esse Free Fire aqui, ele tem a pasta o X86. E, consequentemente, deixa o jogo bem mais leve. E com FPS um pouco mais alto. Então, fica a critério de vocês, entendeu, mano? Se eu jogar isso aqui pra dentro... É... Vou até mostrar pra vocês, ó. Você clica sobre ele, arrasta e joga aqui dentro. Vai instalar a Aurora Store. Aí, pra instalar o Free Fire, vocês da Next, 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 Next... Clica aqui em FIMs e Anonymous. Ou, se você quiser, logo uma conta Google, entendeu? Você pode clicar aqui em Google, logar uma conta. Ou você pode clicar em Anonymous, tá, família? No meu caso aqui, eu não vou baixar o Free Fire aí da Play Store, tá? Eu quero o Free Fire X86, que eu vou utilizar o X86. Mas aí, caso vocês queira ele... Então, eu vou precisar só desse link, tá? Então, eu vou clicar sobre ele e sobre esse APK. E só tá aqui dentro do emulador. Vai aparecer Instalar na APK. E é só aguardar um pouco, tá, família? Pode demorar um pouco, porque é 700 MB, só o Free Fire, família. Então, dá um tempinho, tá? Rapaziada, finalizou a instalação aqui, ó. Pode ver, o Free Fire já tá aí dentro. E é o seguinte, família. Agora a gente pode dar um clique sobre ele. Caso você for conta Google, você só clica ali no coisinha de conta Google. Ele já loga, fechou? Vamos clicar aqui sobre ele, o Free Fire, agora. Não tem tela preta, né? Vocês viram que eu cliquei, ele já abriu na hora. Então, tá bem otimizado, família. Vamos aguardar aqui. Abaixar o som aqui pra não atrapalhar a gente, rapaziada. É... Clicando aqui, vocês conseguem ver que tem VK, Google e Twitter, mano. Tem até Twitter, rapaziada. Tem todas as contas. Facebook, então é basicamente isso. Sobre aquela parada de logar por Google, pelo Google que eu falei pra vocês. Pode ser feita por aqui também, tá? Clica em extingue-mail. Tanto faz, entendeu, rapaziada? Mas... É... O Facebook atualizou tem bastante tempo já. E vocês sabem como é que tem que fazer, né, rapaziada? Pra poder conseguir logar. A gente tem que vir aqui no ícone de rede, tá, gente? É... Abrir a central de rede de compartilhamento. Vem aqui, alterar as configurações do adaptador. É... Minimizar aqui. Deixa eu fechar essa janela. Deixar essa janela pequena. E... Chegar isso aqui pro lado um pouco, família. E aí, basicamente isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai clicar aqui. Quando começar a carregar, a gente vem aqui e desativa a rede. Ó. Cliquei. Desativei a rede. Pronto. Fiz isso. Consegui travar essa janela aqui, ó. Aí eu vou colocar o e-mail e senha, tá? E isso com a rede desligada ali, ó. Pra travar, entendeu? Pra não bugar. Então a gente pode colocar nosso e-mail e nossa senha agora. Rapaziada, colocou o e-mail e senha. Pode vir aqui de novo. E ativar a rede, tá? Clica em ativar. Ativando. Identificando ali, ó. Esperar aparecer rede. Vamos ver, vamos ver. Ó lá, rede. Pode até fechar essa janela e clicar em login agora, tá? Clicou em login aqui. Vai começar a carregar. E pronto, família. Já estão aí dentro do nosso Free Fire. Logado na nossa conta via Facebook, tá? Lembrando que isso aí é muito simples de fazer, mano. Não dá trabalho, rapaziada. É muito simples de fazer. Caso você é conta Google, não precisa fazer... Nem precisa de... Esse processo de ter que desligar a rede ali pra travar ali naquela janela. Enfim. Entrei aqui já. É... Vou ativar o... Vamos aqui colocar a música no zero. Pra gente poder aumentar nosso emulador aqui. Deixa eu aumentar nosso audio aqui. E é basicamente isso, rapaziada. Basicamente isso. Funcionando aí perfeitamente, tá? Melhor versão. Aqui em baixar roupas, eu recomendo vocês. Se vocês tem um PC fraco, não baixar o pack inteiro de roupa, tá? Então, tipo, baixar as roupas que vocês mais utilizam, entendeu? É... Vou vir aqui em configurações aqui. Vou aqui em display. Tá no suave. FPS no normal, tá? No 30 FPS. Eu vou colocar aqui alto FPS, tá? Vocês podem ver que vocês vão conseguir ter uma fluidez maior já. E se eu vir aqui, ó. Colocar padrão e alto FPS. Ó. Continua bem liso, bem fluido, ó. Podem ver que tá muito fluido, família. Muito fluido, ó. Zero lag, família. Eu tô utilizando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Um núcleos, um gig e meio e indirect X. Ou seja, um núcleos, um gig e meio e somente o processador, entendeu? Então tá muito, muito leve, família. Muito, muito leve mesmo. Vale muito a pena. Eu acho que eu vou tá deixando assim mesmo. Mas caso você queira colocar no ultra, fazer um teste, vocês cliquem no ultra aqui. A alta resolução. Podem ver, ó. Continua fluido, rapaziada, ó. Claro que eu recomendo que você faça um teste em todos eles, tá? Faça um teste no suave, alto FPS. Um teste no padrão, alto FPS. Um teste no ultra, alto FPS, entendeu? Pra vocês verem qual que vocês mais gostou e qual ficou melhor no seu PC. Emulador tá bala, funcionando perfeitamente, tá? Sensibilidade desse emulador eu vou tá trazendo logo, logo, tá, família? Logo, logo eu vou tá trazendo a sense dele aí. Brava pra vocês. Sensibilidade tá muito, muito leve desse emulador. Emulador tá bala. E é isso, rapaziada. E aí, tá. Legendas por TIAGO ANDERSON